Olá, hoje é segunda-feira, 28 de junho. Estamos iniciando mais uma edição do Panorama. E para começar, vamos aos destaques do nosso giro de notícias. Campanha alerta para a importância do diagnóstico precoce em cardiopatia congênita. Processos de promoções pendentes da Polícia Civil de Minas estão sendo agilizados. Recuperado da Covid-19, prefeito de São Domingos das Dores faz agradecimento. E ainda na edição de hoje, Sindicato cobra regularização dos veículos de aplicativos em Caratinga. E INSS, concessão de benefícios fica mais rápida. E você vai ver que máscara de proteção ainda é recomendada mesmo para imunizados. Essas são as notícias que você acompanha a partir de agora. Todos os anos, nascem cerca de 30 mil bebês com cardiopatia congênita no Brasil. E 30% deles morrem antes de completar um ano. Para salvar mais vidas, o governo lançou uma campanha de alerta sobre o diagnóstico precoce da doença. Uma dificuldade de ganhar peso e de crescimento. Dificuldade às mamadas, com cansaço ou uma respiração muito rápida. O diagnóstico precoce, por meio de exames de ultrassom, durante o pré-natal ou pelo teste do coraçãozinho, é muito importante. O caso seja identificado previamente, desde o começo, tem tratamento, às vezes, em alguns casos, logo depois do nascimento. Em suas redes sociais, o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, informou que está agilizando os processos de promoção pendentes da Polícia Civil de Minas para ampliar o trabalho de investigação no Estado. Entenda melhor. Desde o início do meu governo, um dos nossos grandes objetivos é valorizarmos o servidor público do Estado de Minas. E um deles é a Polícia Civil. Estamos dando agilidade a todos os processos de promoção pendentes. E até o final do ano, vamos erar todos esses casos. Está aqui ao meu lado, Dr. Joaquim, que é o delegado-geral, para poder dar mais detalhes. Não é isso, Dr. Joaquim? É isso mesmo, governador. E aproveito a oportunidade para agradecer o senhor pelo enorme empenho que tem feito para que a nossa instituição continue sendo referência para todas as unidades da Federação. Para que o senhor tenha uma ideia, desde o início do seu governo, já foram promovidos 456 policiais civis, ascendendo hierarquicamente na carreira. Ao mesmo tempo, progrediram 8.776 servidores. Agora, com esta promoção, serão 142 policiais civis, dentre delegados de polícia, médicos legistas, peritos criminais, investigadores de polícia e escrivães de polícia. Os delegados recém-promovidos ocuparão postos estratégicos pelo interior do Estado. Portanto, é momento, senhor governador, também de aproveitar para chamar a todos para que continuem otimistas frente às otimizações que ainda haverão de ocorrer ao longo dos próximos meses. Muito obrigado. Eu queria concluir aqui dando os meus agradecimentos a toda a polícia civil pelo empenho, pelo comprometimento, pela competência na redução de criminalidade no Estado. Um Estado mais seguro é um Estado melhor para se viver e é um Estado que vai estar atraindo mais empregos, que é o sonho de todos os mineiros. O prefeito de São Domingos das Dores, José Adair da Silva, testou positivo para o novo coronavírus. Ele não apresentou sintomas graves da doença, mas chegou a suspender todos os compromissos e cumpriu o isolamento social em sua residência. Agora recuperado, ele gravou um vídeo agradecendo a todos que torceram pelo restabelecimento da saúde dele. Confira. Quero cumprimentar meu querido povo de São Domingos das Dores. Quero agradecer muito a Deus por ter me concedido a vitória animais nessa etapa na minha vida. Fui contaminado pelo Covid, graças a Deus, acabei de fazer o teste agora, estou recuperado. Claro que a gente ainda ficou com algumas sequelas, com muito cansaço, mas em vista do que a gente passou, hoje eu estou bem. Louvado seja Deus. Quero agradecer muito a equipe de saúde que está à frente do Covid, cuidando destas pessoas que vêm passando por esta situação, desta terrível doença. Parabenizar cada profissional pelo carinho, pelo empenho. Por duas vezes quiseram me internar, mas resisti. A gente conseguiu fazer o tratamento em casa e hoje estou recuperado. Quero agradecer muito a Deus, agradecer a cada pessoa pela sua oração, pelo empenho que teve, pedindo a Deus para estar ajudando a gente a superar. E falando em gratidão, o paciente Jefferson José de Oliveira, de 54 anos, morador de Manhoaçu, enviou um agradecimento a toda a equipe multidisciplinar do Cazu, Hospital Irmã Denise de Caratinga. Ele permaneceu internado por 20 dias na unidade hospitalar, com diagnóstico de infecção pelo novo coronavírus. Confira. Agradecer pelo tempo que vocês me ajudaram, o cuidado que vocês tiveram comigo. Se não fossem vocês, minha recuperação tinha sido mais lenta. Então, quero dizer o seguinte, continue fazendo isso com amor, com dedicação que vocês fazem, que isso é muito importante. Deus lhe dará a recompensa, porque a gente, infelizmente, a gente não tem como fazer. A única coisa que a gente tem é falar, vocês vão nota 10, são de parabéns, fazem tudo com muito amor. Eu nunca imaginava que eu ia chegar aí, ia ser bem tratado, tanto na UTI como na enfermaria, porque a gente é de outra cidade. Mas vocês não tiveram distinção com ninguém, tá? De longe, de perto, daí de dentro, vocês foram, o MF fala é neutros, tá? Por isso eu te falo. Agradeço a todos, tá? E se precisar de mim, de qualquer coisa aqui em Manhuaçu, qualquer informação, tiver no meu alcance, eu estarei disposto a ajudar vocês. Porque o que vocês fizeram por mim não tem preço, tá ok? Muito obrigado mais uma vez. E continue assim, posição nota 10, continue fazendo com amor. Um abraço para todos. Atualmente, em quase toda a rua de Caratinga, podemos ver circulando os carros e motos de aplicativos. Para facilitar o transporte, grande parte das pessoas aciona por meio do app desejado e rapidamente já está no local solicitado. Mas a maioria dos carros não é regularizada. Por isso, o Sindicato dos Condutores Autônomos de Veículos Rodoviários e Taxistas do município pede para que isso aconteça. O presidente do Sindicato dos Condutores Autônomos de Veículos Rodoviários e Taxistas de Caratinga, Mauro Sérgio Pires, se manifestou pedindo a regularização dos transportes de aplicativos da cidade. De acordo com o Sindicato, em Caratinga, existem cerca de sete aplicativos e quase 600 veículos. O primeiro transporte da categoria começou a circular na cidade há dois anos. Com a forma fácil de trabalhar, mais aplicativos foram chegando. Ainda segundo a entidade, o município não comporta este número de carros de aplicativos. Na lista, entram também as motocicletas que fazem este tipo de serviço. Mauro Sérgio frisou que foi enviado ao Executivo um ofício solicitando a regularização dos aplicativos. O prefeito Wellington Moreira destacou que o crescimento desordenado de aplicativo não é só uma preocupação do sindicato. Um projeto está sendo ajustado e deve ser encaminhado à Câmara de Vereadores. Ele disse que ainda é uma matéria muito nova a nível municipal. Na visão dele, muitos não trabalham de maneira correta. O aplicativo não pode funcionar como se fosse táxi. Ou seja, pegando o passageiro na maçaneta, como eles dizem. Tem que ser através do aplicativo. E é isso que nós não estamos vendo aí. Eles estão parando em fila dupla, atrapalhando o trânsito, encostando em portas de supermercados, de farmácias e aguardando o passageiro procurar. O aplicativo não pode ter nenhuma sinalização de que é aplicativo. O veículo não pode ter nenhuma sinalização, assim como o táxi tem, eles não podem ter. O funcionamento é único e exclusivamente via telefone celular, aplicativo literalmente. Então nós já estamos na fase final de conclusão. Automaticamente nós também estaremos fazendo um reajuste, um realinhamento relacionado à operacionalização dos taxistas em Caratinga também, que em algumas situações não tem funcionado da maneira adequada. Mas no momento em que nós finalizarmos a situação relacionada aos aplicativos, nós também estaremos reunindo com o presidente dos taxistas e também com alguns membros, alguns motoristas, para que nós possamos também chegar a um denominador comum e ajustarmos de todas as maneiras para todo mundo funcionar da melhor maneira possível, sem nenhum interferir no serviço do outro. O prefeito ainda detalhou que o texto traz algumas restrições para o funcionamento dos aplicativos. Wellington esclareceu que um projeto de lei também visa limitar os pontos de mototáxi. Ao número de veículos de aplicativos, assim como os táxis têm, também os aplicativos terão. Esses veículos que circulam, automaticamente eles têm de estar registrados no município. Os motoristas desses aplicativos não poderão ter passagens judiciais ou policiais. A aplicação de penalidades, inclusive com suspensão daquele servidor. E na repetição daquilo. O cancelamento, a proibição daquela empresa prestar o serviço no município. Com a regulamentação, pode haver quedas no número de carros de aplicativos em Caratinga. O sindicato acredita que com a regularização, o usuário terá mais segurança ao ser transportado. Por outro lado, será cobrado do motorista vários certificados para que ele possa exercer esta profissão. Caratinga sofre um pouco na fiscalização em função da nossa escassez de servidores nessa área. E também pelo fato de nós termos com a Polícia Militar um convênio. E ela, mesmo se esforçando de todas as maneiras, não tem um contingente de homens suficientes para realizar a fiscalização que nós precisávamos e precisamos ter, justamente para evitar esses abusos que nós estamos vendo aí dos aplicativos e também dos motoristas em geral. O trânsito nosso precisa de ter os seus usuários, os seus motoristas, com um pouco mais de educação no trânsito para que realmente nós tenhamos um trânsito melhor. O jornalismo do Panorama vai seguir acompanhando essa situação para trazer mais informações quando houver novidades sobre esse assunto. E agora uma boa notícia para os segurados do INSS. Já estão em vigor os novos prazos para concessão de benefícios. As novas datas são frutos de um acordo da instituição e de outros órgãos do governo federal. Você vai ver mais detalhes a seguir. O acordo, firmado com o Ministério Público Federal e a Defensoria Pública da União, vai ao encontro das ações que a instituição já vem adotando desde 2020 para reduzir o tempo de espera do segurado. Para dar mais agilidade ao processo, houve a contratação de servidores temporários com a ampliação das equipes de análise em 22% e do número de benefícios concedidos de forma automatizada. Também foram realizados mutirões para os benefícios mais solicitados, como auxílio maternidade e pensão por morte, entre outras ações. Então veja, pessoal, por força de uma ação movida pelo Ministério Público lá de Santa Catarina, o STF foi finalmente provocado a se manifestar. E o que aconteceu? Teve um acordo com relação a esse tema, o tema 1066. E ficaram definidos novos prazos para concessão de benefícios. Houve um acordo entre a Procuradoria-Geral da República, o INSS, e esse acordo foi homologado pelo STF para a definição dos novos prazos para as concessões dos benefícios requeridos lá junto ao INSS. Confira a seguir os novos prazos. Benefício assistencial à pessoa com deficiência, 90 dias. Benefício assistencial ao idoso, 90 dias. Aposentadorias salvo por invalidez, 90 dias. Aposentadoria por invalidez comum e acidentária, 45 dias. Salário maternidade, 30 dias. Pensão por morte, 60 dias. E auxílio reclusão, 60 dias. Caso os prazos não sejam cumpridos, haverá o pagamento de juros demora ao segurado e o pedido será encaminhado para a central unificada para o cumprimento emergencial, que terá um prazo de 10 dias para a conclusão da análise. É bem importante vocês ficarem atentos a esses novos prazos. Para quê? Uma vez que passe esse tempo, passe esse prazo, pessoal, vocês vão poder procurar por essa central emergencial de cumprimento de prazos e eles vão ter 10 dias. Se mesmo depois desses 10 dias não se resolver a sua situação, aí procure um colega nosso de direito previdenciário que possa te ajudar nessa situação. Para mais informações sobre esse assunto, você pode acessar o site www.meu.inss.gov.br Agora vamos ver as ofertas de emprego anunciadas pelo Cine de Caratinga. Ajudante de carga e descarga de mercadoria. Com experiência, mas que pode ser, fora da carteira de trabalho e disponibilidade de horário. A atendente de farmácia, balconista, com experiência na carteira de trabalho e disponibilidade de horário. A atendente de telemarketing, com experiência na carteira de trabalho. A auxiliar de linha de produção, com experiência na carteira de trabalho e disponibilidade de horário. Camareira de hotel, com experiência que pode ser, fora da carteira de trabalho, ensino fundamental completo e disponibilidade de horário. Carpinteiro, vaga para trabalhar em Miracatu, São Paulo e Ouro Branco, Minas Gerais. Com experiência na carteira de trabalho e disponibilidade total para viagens. Conferente de carga e descarga, expediente noturno, com experiência na carteira de trabalho. Cozinheiro de restaurante, com experiência que pode ser, fora da carteira de trabalho e disponibilidade para trabalhar à noite. Embalador à mão, embalagem e serviços gerais. Com experiência em embalagem ou serviços gerais, que pode ser, fora da carteira de trabalho e disponibilidade de horário. Encarregado de crédito e cobrança, vaga para trabalhar em São Domingos das Dores. Com experiência em setor administrativo, que pode ser, fora da carteira de trabalho e ensino médio completo. Lanterneiro de automóveis, reparação. Com experiência, pode ser como auxiliar e pode ser, fora da carteira de trabalho. Motofretista, motoboy, com experiência, que pode ser, fora da carteira de trabalho, disponibilidade para trabalhar à noite e CNH-A. Motorista de automóveis, CNH-AB e disponibilidade total de horários. Operador de escavadeira, escavadeira hidráulica, vaga para trabalhar em Piedade de Caratinga. Com experiência, que pode ser, fora da carteira de trabalho, desde que possua, referência. Pintor de veículos, reparação. Com experiência, que pode ser, como auxiliar e pode ser, fora da carteira de trabalho. Servente de obras, vaga para trabalhar em Miracatu, São Paulo e Ouro Branco, Minas Gerais. Com experiência, na carteira de trabalho e disponibilidade total para viagens. Supervisor de andar, hotel. Com experiência, em liderança de equipe, em área de limpeza. Pode ser, fora da carteira de trabalho e ensino fundamental completo. Torneiro mecânico, com experiência, que pode ser, fora da carteira de trabalho. Vaqueiro, vaga para trabalhar em Vagem Alegre. Com experiência, que pode ser, fora da carteira de trabalho. Vendedor no comércio de mercadorias e insumos agrícolas, Caratinga e região. Com experiência, em vendas, que pode ser, fora da carteira de trabalho, ensino médio completo e CNH-B. Vendedor no comércio de mercadorias, Caratinga e região. Com experiência, que pode ser, fora da carteira de trabalho, ensino médio completo, CNH-A ou B. E veículo próprio, carro ou moto. Vendedor interno, loja de imóveis. Com experiência, na carteira de trabalho e ensino fundamental completo. Vendedor interno, atendente comercial. Materiais de construção. Com experiência, na carteira de trabalho e ensino médio completo. A carta de encaminhamento pode ser impressa pelo aplicativo Cinefácil ou portal Emprega Brasil. Ou agendando o atendimento presencial no link www.mz.gov.br barra agendamento. Hora de conferir como fica a previsão do tempo para o início desta semana. Em Caratinga, a terça-feira deve ser de sol com poucas nuvens. A temperatura varia entre 13 e 30 graus. Em Dom Cavate, previsão de sol com algumas nuvens ao longo do dia. Os termômetros marcam mínima de 14 e máxima de 32 graus. Em Bom Jesus do Galho, previsão de sol com poucas nuvens. A mínima é 12 e a máxima pode chegar aos 30 graus. O uso de máscaras de proteção contra o novo coronavírus sempre foi defendido pela ciência ao redor do mundo. Mas à medida em que as pessoas vão sendo vacinadas ou se recuperam da covid-19, muitas vezes surge a ideia equivocada de que o equipamento de proteção não é mais necessário. Amplamente recomendada por cientistas e profissionais da saúde desde o início da pandemia, a máscara novamente foi alvo de desdém do presidente. Uma das proteções contra a covid-19 poderá ter seu uso flexibilizado no Brasil, segundo anunciado por Jair Bolsonaro recentemente. Especialistas vão na contramão dessa proposta. A vacina tem uma proteção, ela não é uma vacina esterilizante. As pessoas que tomaram a vacina, a vacina protege contra as formas graves, mas as pessoas podem se infectar. E ao se infectar, essa pessoa pode passar o vírus para frente. Talvez ela é uma doença de forma grave, mas ela passa o vírus para frente. Lembrando que nós estamos em uma taxa de transmissão muito alta no Brasil. Estudos preliminares realizados por pesquisadores chegaram à conclusão que, para extinguir o uso da máscara no Brasil, é necessário que pelo menos 75% a 80% de toda a população esteja vacinada e a taxa de transmissão não seja tão alta quanto o cenário atual. Mesmo que a pessoa tenha sido vacinada, infectada e desenvolvido anticorpos, é preciso ficar atento às novas variantes do vírus. Devido a essas variantes circulando no nosso meio, nós temos a Delta, temos a Gama, que são variantes que podem escapar, podem evadir da resposta imune. Então, mais uma vez, a gente insiste que neste momento ainda as pessoas têm que manter o uso da máscara. Mesmo após um ano do início da pandemia, houve também um relaxamento em relação à forma correta de como utilizar a máscara. Os mesmos processos e cuidados ainda devem ser seguidos em relação ao equipamento de proteção. Lembrando, mais uma vez, acima do nariz, abaixo do queixo, e se for ficar oito horas chegando no trabalho ou chegando em casa, lavar as mãos imediatamente. E trocar essa máscara a cada duas, três horas, sempre que ela estiver umedecida. Então, você vai levar um pacotinho de máscaras limpas e um pacotinho para colocar as máscaras sujas. Chegou em casa, lava aquelas máscaras e pode usar novamente. Então, o mais importante é o ajuste da máscara. Se ela está bem ajustada, ela tem a proteção próxima da máscara cirúrgica. Já tem trabalhos mostrando isso. Então, duas máscaras, dois panos, ela protege bem quanto à máscara cirúrgica, desde que é bem ajustada. Então, fica aqui o nosso alerta sobre a necessidade do uso da máscara e da manutenção dos protocolos de proteção contra o novo coronavírus. E assim, nós vamos encerrando a edição desta segunda-feira. Agradecemos a você que nos acompanha. Para seguir conectado com as notícias ao longo do dia, acesse as redes sociais do Panorama. Desejamos a todos uma ótima semana. Vamos ficando por aqui, mas amanhã estaremos de volta. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho